Salve, salve baseado para quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui para fazer um desafio entre Valve e CSGO.net Valve é o jogo dentro do CSGO e o CSGO.net é o site que o Saldão sempre abre as caixas, que é o melhor site de abertura de caixas do mundo Sim, melhor site de abertura de caixas do mundo, e digo mais, CSGO.net eu depositei 300 dólares Ai Saulão, mas você tem 420 dólares Exatamente, eu depositei 300 dólares, usei o cupom Saulo e virou 420 dólares Como eu fiz isso aqui, 40% de bônus, depositei 100, virou 140, depositei mais 100, virou 280, depositei mais 100, virou 420 Então sempre que você for depositar, utilize o cupom Saulo para você ganhar 40% de bônus no seu depósito Além disso, você depositando no CSGO.net, utilizando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é o sorteio dessa Butterfly Ter Arrubra de 4.600 reais Para participar é muito simples, é só depositar no CSGO.net e preencher esse formulário aqui que está aí na descrição Quanto mais vezes você depositar no CSGO.net, mais vezes você pode preencher o formulário E maior a chance sua de ganhar essa faca Galera, 300 dólares que eu depositei no CSGO.net é exatamente o valor que eu depositei na Valve Eu depositei 1.500 reais na Valve 1.500 reais dá 300 dólares 300 vezes 5, que tal o dólar? 1.500, esse é o valor Eu estou aqui na Valve com exatamente 100 caixas Para ser mais exato, 102 caixas Show? Então vamos abrir 102 caixas na Valve Inclusive já vamos começar abrindo duas aqui, ó Como quem não quer nada Será que a Valve vai dar para a gente uma faquinha hoje? Eu não sei Você sabe? Também não sabe, é claro que não Vamos lá, vamos ver mais uma Mais uma aqui, só como quem não quer nada Vai, dale Faca Não, não é faca Aqui no CSGO.net já é um tanto quanto mais fácil Vamos fazer o seguinte Vamos abrir 20 caixas fraturadas aqui no CSGO.net Depois a gente vai para a Valve e abre mais 20 Lá no CSGO, dentro da Valve no caso Vamos lá, 20 caixinhas como quem não quer nada, velho Primeiro 10, depois a gente abre mais 10 Ó Em 10 caixas Veio para a gente Uma Duas M4 Duas Glock E uma XM1014 Que rendeu para a gente 47 dólares Na Val Vamos abrir mais 10 aqui Para acontecer isso na Valve Você tem que ser o maior cagão do universo Mais 10 Ó, de novo Mesma coisa Duas M4 Só que agora veio 3 XM1014 9, 9, 7, 7, 7 Maravilha, 45 Ok, a gente gastou 46 vezes 2 Que dá 5, 8, 8, 92 Ganhamos 92 Ganhamos 92 E gastamos 92 Agora vamos abrir 20 lá na Valve A gente já abriu duas, né? Vamos abrir as outras 18 Só para a gente ver o que Vamos ver Vamos lá Duas já foram abertas Terceira Veio uma Mac 10 Peace Olha diferente Olha a diferença, velho 20 caixas na Valve 20 caixas no CSGO Net Aí você já começa a ver Pô, realmente CSGO Net é melhor Vamos abrir mais 20 Fracture Vai Mais 20 Mais 20 Eu tava querendo tentar ganhar Essa Desert Eagle Print Stream, velho Ela é muito top Hum, agora Não foi bom Mas Veio uma Glock Pelo menos Virou 14 Uhul Mais 10, vai 20zinha Vai 20zinha 20zinha Ó Veio duas Glock Duas Ahn Ok 37 Veio então 4 itens rosa Aqui Mais aquele outro rosa Que tem lá Veio então 5 itens rosa Vamos abrir mais 20 Aqui então, vai Uma Vai ser tudo no modo rápido, velho Duas Tchau 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 Essa daqui que veio, velho, eu não reclamo Que ela é bonita Stat track, melhor float possível É bonita, pelo menos vale Vamos aqui no CSGO.net de novo Vamos aqui no CSGO.net de novo Mais 20 caixinhas, vai Mais 20, mais 20, como quem não quer nada Agora até o CSGO.net me tachou, velho O CSGO.net deve olhar assim Pô, se a Valve não te dá nada, velho Por que você vem aqui querendo pegar eu? Tá maluco? Vai pra Valve então, fanfarrão Ó, 29, não foi bom não Vamos mais 20 lá Vamos lá Mais 20 no modo rápido, vai Uma Duas Caralho, tá chato aqui também, velho Essa caixa não é boa nem na Valve, irmãos Nem no CSGO.net, quer dizer Ô caixa da caralha Será que a minha escolha da caixa foi péssima? Vamos lá 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 não viu nada de 30 reais ou mais a mentira minha tem um item de 30 ou eu sou nóia ou gay bem meteu meteu esse canzão de mim na última velho na última vem quem confia de ditão não vem a p2000 olha o que o cara acabou de ganhar velho acabou de ganhar olha isso aqui na caixa sahar show ele abriu eu vou até abrir 10 sahar show só como quem não quer nada é ele ganhou uma baioneta feio de 624 dólares pagando apenas dois é claramente só peguei banana banana e uma água ou 24 não mais 10 modo rápido opa gode gode veio um alpibum velho gode galera depois temos 300 dólares e no final das contas saímos com 320 mesmo a gente ripando nessa caixa e praticamente ripou nessa caixa aqui ela não é tão boa não não gosto muito dela não mas era como eu tava abrindo a valve ela abre aqui também só que no final das contas deu bom no final das contas deu bom deixa eu ver eu vou fazer uns contratos com os itens mais baratinhos aqui mano 3 centavos vai tudo de beijo ó um contrato de 1 e 50 virou 59 um contrato de 6 dólares vai virar 20 caderno 3 a mano ouvindo essas merda não é problema é que saber velho que saco ficar vendendo item por item vou vender tudo e abrir uma caixa de faca é isso sai no profite acabou vídeo acabou por aqui vamos abrir uma caixa de faca aqui só como quem não quer nada e foda-se foi o chatão né velho ficar vendendo item por item morro achei que seria melhor confesso confesso que achei que seria melhor mas tá bom não tá ruim não tá ruim tá ok 4 caixinhas saulo velho como quem não quer nada 4 caixinhas saulo 1 item bom pelo menos vai mamei mamei um trato com 22 doll mano 20 doll na minha terra velho na minha terra 30 doll que nós temos vira uma luva 7% é nunca que vira deixa eu ver aonde que parou a porcentagem a parou lá embaixo eu não não ganharia de nenhum vamos pro tudo ou nada ou a gente sai bem ou a gente sai ripado tanto na valve quanto no csgo.net mas a minha missão foi concluída com sucesso quero mostrar pra vocês que aqui no csgo.net além de você ganhar um bônus de 40% usando o cupom saulo você ainda tem mais chance de ganhar coisa boa do que na valve muito mais chance de ganhar coisa boa do que na valve mano vou tentar voltar para os meus 300 dólares pelo menos uma talon case hardner de fé mamei eu acho velho mamei 100% velho no ah press f press f for respect peraí eu vou depositar mais 100% velho é galera ou a gente sai bem ou a gente sai mal foi chama no rei do profit te chama ganhamos uma talon case hardner já vamos solicitar ela então pra conta velho quem falou que o saurinho ia sair na pior ha ganhamos 400 depositamos 400 ganhamos 388 tá bom na valve vale mais na valve vale mais show 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 galera a faca provavelmente vai voltar para o meu inventário é não veio ela mas eu tive uma ideia que eu vou fazer aqui com a galera da live que provavelmente vai pro youtube então fiquem ligados aqui nos próximos vídeos eu vou vender ela vou fazer uma coisa inusitada então meus lindos esse foi o vídeo se você gostou arrebenta aquele like se inscreve no canal comenta aí se você prefere a valve ou o csgo net se você prefere o csgo net já entra pelo link que tá na descrição e utiliza o cupom saulo é só ele ó pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito eu venho nessa um beijão do saldo pra todos vocês e fui tamo junto um o o e o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho